E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer um rolê com a XJ. E não vai ser um rolê onde eu vou falar sobre um assunto, vai ser um rolê onde a gente vai caçar assunto, se é que cês me entendem. Nesse momento aqui agora, eu fiquei sabendo que tá cheio de gente caminhando num lago aqui da minha cidade. E todas as vezes que eu vou no lago com a minha moto, o negócio chama a atenção, o negócio para tudo. E eu sei que cês curte esses videozinhos aí, fazendo um pânico de moto, dando aquelas aceleradas. E hoje eu preparei pra fazer isso, afinal é uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante também. Vamos dar uma ligadinha aqui na XJ, pra vocês já lembrar o ronco dessa máquina aqui. Porque mano, esse ronco aqui, esse é o negócio, o negócio berra, rapaziada, o negócio berra. E eu tô saindo aqui de casa agora, já vou pedir pra vocês deixar o like nesse vídeo. Lembrando aí, pra quem não tem as roupas do canal, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando as roupas aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Então, vai no meu site, loja021.com.br, garante a sua roupa do canal que a gente tá enviando aí pra todo lugar do Brasil, beleza? Vamos pegar aqui o XJ, moleque? Vamos pegar aqui essa XJ, vamos sair daqui de casa. Será que a gente vai causar hoje, mano? Ah, isso aí, a gente vai descobrir. Vamos sair daqui de casa, né? E aí a gente, a moto tá bonita, mano. A gente, a moto tá bonita. E bom, partiu? Deixa o likeão aí, não esquece. Bora lá. É, rapaziada. Como será que tá esse negócio? Será que não vai dar aquela causada? Tomara, hein? Olha o barulho disso. Causar é quase 100%, né, mano? Agora a questão é se vai roubar a cena mesmo, tá ligado? Ó, tem gente caminhando, gente correndo. Parece que eu tô precisando vir dar uma corrida, né? Tô engordando de novo. Tô precisando dar uma corrida, hein, rapaziada. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Tô precisando dar uma corridinha, hein? É, mano. Emagreceu, tá ligado? Eu tô engordando de novo, mano. Isso que dá ficar aí, ó. Comendo um monte de porcaria, tá ligado? Mano, o ronco da XJ, cê é louco, não dá, tio. Bagulho berra demais, parceiro. Aí é isso, mano. Vocês gostam, mano, desse ronco? Vocês gostam desses rolês de moto? Comenta aí pra mim, rapaziada. Vocês gostam desses rolês de moto, tá ligado? Mano, os fluxos vão voltar em breve, hein, mano. Os fluxos vão voltar em breve, beleza? Mano, eu dei um salve aqui. Na hora que os fluxos voltarem, mano, vai dar pra dar aquela causada monstra de moto, hein, mano. Monstra, monstra, monstra mesmo, tá ligado? Eu tô até pensando em passar nos barzinhos já. Que eu tô vendo que já tem um pessoal aí, tipo, na revoada. Os barzinhos já tá abrindo até mais tarde. Olha que louco que o sol tá, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá mó vermelho, tio. Olha lá, mano. Olha que louco, velho. Tá o sol de um lado e a lua do outro. Tá o sol de um lado e a lua do outro. Ó, tem uma acelerada, já fica todo mundo em choque, tá ligado? Oxe, eu ouvi, hein. Eu ouvi, mano. A menina falou, leva eu, tio. A menina falou, leva eu. Ah, pronto. Ô, louco. Não levo não, moço. Tô namorando, entendeu? Eu sou um cara fiel agora. Então, não vem não. Sai de golpe. Sai com esse golpe pra lá, minha filha. Sai com esse golpe pra lá, leva eu. Só escutei isso, mano. Qual que é a pilha, mano? Nossa senhora. XJ é foda, mano. XJ, dona. Que é louco. O negócio aglomera, sabe, rapaziada? Aglomera. XJ aglomera, mano. XJ aglomera. Quero ver quando voltar tudo ao normal, né, mano. Todo mundo tá se vacinando. Aqui na minha cidade uma galera já se vacinou. Tentei me vacinar. Meu site lá da prefeitura tá uma porcariazinha. Eu não consegui me cadastrar pra agendar, tá ligado? Consegui cadastrar, mas agendar? Nada, mano. Ó. O amor ali ficou encarando, mano. XJ, dona tá bonita hoje, hein. É, cê é louco, cachorro. Cê é louco, filho. O negócio é bruto, mano. O negócio chama atenção. XJ, chama atenção. Pesado. Pesado. O carinha aqui tá querendo atropelar nós com esse Civic. Vai esperar, né, mano. Poxa. Tá em choque, mano. Tá cheio de gente aqui, ó. Mas vai passar correndo, mano. É, o bagulho tá louco, mano. Saizinho. E viatura logo à frente. Vamos levantar essa marcha aqui, senão não vai rodar. E a viatura tá indo a 5 por hora. Olha lá, mano. Olha os carros parados, ó. Olha lá, rapaziada. Na cidade dizem isso também. Acontece? Mano do céu. Mano do céu. Olha lá. 10 por hora, tio. Presta atenção, ó. Vamos parar aqui atrás desse carro. Vamos ver a velocidade. Olha a velocidade. Ó. Ó, ó, ó. 20 por hora. 20 por hora eu vou bater, mano. E tá ali ainda, ó. Olha lá. Pra que isso, tio? Você é louco. Eu vou até trocar de caminho aqui, mano. Porque tá travando todo mundo ali, tá ligado? É tanta gente no lago, mano. Esse cara vai até devagarzinho. Acho que pra dar uma olhada, né? Nas minas, né? Porque bandido não tem, mano. Nesse lago aí, te garanto. É de boa esse lago aí. Os caras passam parando. Aí vem o xijoteiro, cortando. É, muta, hein? Tô fora. Corta o caminho. Corta o caminho. É. É, novinha. Tirou a onda ali, rapaziada. Ó, nossa antiga quebrada aqui. Eu morava aqui pra esses lados aqui, tá ligado? Passar na frente da antiga casa aí. Já que agora nós não moramos mais lá mesmo. Antes eu não mostravava, mano. Porque é foda. Começa aí um monte de gente em casa querer tirar foto, mano. Eu, tipo, não fico bravo, tá ligado? Mas eu acho perigoso, mano. Aí. A casa mais verde do Brasil. Casa mais verde do Brasil. Pra um. Mas, Mike, por que que é perigoso? Gente, é vocês que me acompanham. Eu sei que vocês são tudo pessoas de bem, tá ligado? Só que tem muita gente invejosa por aí, né? Tem muita gente que quer o mal. Então não é muito bom, né? Saber, assim, onde que eu moro pra ficar tão fácil, assim, de achar. Às vezes uma pessoa ali mal intencionada acha o meu endereço. E aí... Já era, né, tio? Já era, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a multa do escape que a XJ pode proporcionar. A multa do escape da XJ é quase um negócio garantido na vida de um XJ, né? A multa do escape. Aí. Caiu na neutra aqui só de encostar o pé. Mota, toca, tá um nojo. Tá um nojo com essa cor nova. Ficou bonita pra caramba, mano. Tá um nojo. Um nojo, um nojo, um nojo, um nojo. Vai, sinaleiro. Abre aí pra nós. Abriu o sinaleiro. Marcha na boneca. Marcha. Cê é doido. Ó, o cara acelerou pra mim ali, mano. E essa feira aí? Será que tem pastel? Rapaziada, eu amo pastel de feira, mano. Gordo é foda, filho. Espírito de gordo prevalece no homem. Né? Só queria um pastel aí. Sentir cheiro de pastel. Eu vou falar de pastel, eu senti o cheiro, mano. Tá tirando. Ah, não. Vou falar de pastel, eu já senti o cheiro na hora. Aí, senhor. Tá feio. Nossa senhora. Ah, que berra, hein? Ah, que berra, tio. Ah, que o trem berra, hein? Ah, pega, moleque. Cê é louco? Ah, que berra, hein, filho. Tá gravando essa câmera aqui pra nós? Tá gravando. Tá mesmo? Queira? Acho que tá, hein, mano. Aí, tá assim, pô. Tá assim. Olha essa GoPro minha, ela é tão antiga, rapaziada, que eu tenho que conferir no olho se tá gravando tem hora, mano. E eu gosto dela, mano. Tipo, nenhuma outra GoPro dá a qualidade de áudio que essa aqui dá no vídeo pra vocês. Por isso que eu uso essa GoPro antiga. Já tentei usar a mais nova. Tem adaptador, Mike. Usa adaptador, adaptador de microfone. Não, fica bom, mano. Não fica igual, não fica igual. Mike, não, fica assim, não fica. Tu vai que não fica? Olha. Olha que eu tô falando que não fica, hein. Comprei um microfone caro uma vez nos Estados Unidos pra testar, mano. Porque não deu certo, do mesmo jeito. Aí eu desisti. Falei, não. Essa GoPro velha minha vai viver muito. Aí dá o viaduto e olha o corte. Nossa Senhora. Tem que ter o corte no viaduto, né, mano? Senão nós não é feliz, tá ligado? Dá a esticadinha pra cá. Fazer a rotatória aqui pra dar outra acelerada no viaduto, né? Ai. É aquele corte de lei, né, tio? Aquele corte é de lei, né, mano? Cê é louco, xijoteiro pira. Quantos xijoteiros devem ter aqui no canal, hein? O canal já tá indo por uns 5, 6 anos, sei lá. Quantas pessoas já não compram xijota aqui por causa do canal? Eu queria saber muito, viu? Cês devem saber melhor que eu, né? Cês assistem aí certinho. Com certeza cês devem deixar aí nos comentários pra mim que eu vou estar de olho. Eu vou fazer o seguinte aqui. Uma pra baixo. Outra pra cima. Outra pra cima. Cê é louco, cachorro. Vou voltar pra casa, né? Tentamos fazer o rolezão ali na beira do lago. Fizemos o rolezinho ali. Mas... Preferi que venha esse outro lado aqui pra nós trocar uma ideia dessa aceleradinha aqui. Junto, né, rapaziada? E deixe aí nos comentários se vocês curtirem esse vídeo. Vou estar lendo o comentário de vocês aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.